Boa noite, netinhos da Fofó News, SML. Boa noite. Relaxe, 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 relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Ah, vocês estão aí? Já preparado pra dormir bem gostoso? Tomou seu leitinho morno? É, também já tomou? Um suquinho de maracujá? Não exagere no açúcar, porque o açúcar, ele deixa a gente mais agitado, mais acelerado. Além de que eu já falei que o açúcar é o alimento das células cancerígenas. Então, vocês podem até pesquisar aqui na plataforma do Dr. Henrique Ribeiro. Ele fala muito sobre isso. Quem tem na genética, ou é genético, ou porque você guarda na água, tristeza, decepção. Então, essas coisas negativas você tem que eliminar da tua vida. Então, não pode fazer uso de açúcar. Agora, você tem que usar mel, ou um adoçante mais igual ao açúcar, ou açúcar cristal, mas tudo um pouquinho, porque exagero faz mal. Mas é considerado um alimento para as células cancerígenas. Então, se você tira, você tem a capacidade de segurar, de pegar na curva. Como eu já tive na minha família, caso de câncer e perdi, né? Eu falo, eu gosto de estar passando para vocês, para vocês passarem para seus avós, seus parentes, ou quem que vocês conheçam. É sempre bom a gente ajudar o próximo. Então, se você é inscrito no canal, não esqueça de qualificar esse vídeo para mim, deixando o seu like, 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 like. Também, se você puder deixar comentário para engajamento do canal, a vovó Neuzinha vai ficar muito feliz. Deixe o coraçãozinho, tuqui, 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 ou carinha feliz. Não se esqueça que aí tem um sininho do lado. Acione o sininho. Para você receber todas as notificações da vovó Neuzinha e Cine R, tá bom? Assim a plataforma vai recomendar meu vídeo para vocês. Bom, há, como agora, alguns cons, eu consigo ler o nome certinho quando escrevem para mim. Outros deixam escrito, me chama Zay, me chama Zay. Mas a maioria das notificações da vovó Neuzinha e Cine R, eu não sei o nome. Então, arroba Nanda 4073, arroba Nanda 4073. Ela me pediu, ela me pediu, arroba Nanda 4073, Então, vamos lá, relaxar com os brinquedos que a vovó Neuzinha separou aqui para vocês. A pedido da arroba Nanda 4073. Vou tomar um colinho de água, dá licença. Então, vamos começar com o Sansão. Tá só um carinho nele. E o Sansão é do meu neto. Eu e o avô dele, ele deu um pra ele de presente, quando ele era pequenininho. E o Sansão é do meu neto. O Sansão é do meu neto. A Meg tá olhando pra aqui. Só uma percepção. O Sansão é do meu rau na 씨가. E aí... ... A Cine é do meu neto. É do meu neto e 3. Eu vou passar para cá oetin. Ai me mordeu Ai me mordeu Eu toque, deslizo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Relaxe, relaxe. Boa noite, meus amores. Chau, meus amores. Beijo.